Você está no Melhores da Base, seja muito bem-vindo. Fala pra mim de hoje a respeito de algumas coisas que um garoto tem que saber quando vai começar o seu sonho. Primeiro que o sonho seja dele, não do seu pai, da sua mãe, do seu amigo. O sonho que você deve viver é o seu sonho. E não esqueça que deve estar bem acordado para que ele seja realizado. Algumas perguntas você deve se fazer, não tenha dúvida disso. E uma delas é você estar disposto a passar pelos sacrifícios que exigem a vida de um atleta profissional de futebol? Dormir cedo, se alimentar bem, estar disposto a evoluir nos treinamentos? Porque todos assistem aos jogos e esquecem que essa é a parte bonita do esporte. Mas pra chegar num jogo tem que ter muita coisa, principalmente treinamento. Você tem que saber lidar com suas limitações. Isto é, se você tem limitações na marcação, aí sim deve acentuar o treinamento pra que a sua limitação seja superada. Ninguém nasce sabendo escrever, ninguém nasce sabendo andar de bicicleta. E tudo que a gente não sabe fazer é difícil. A partir do momento que dominamos, se torna fácil. Existem muitos diferenciais pra que você alcance o seu objetivo. Tem que ser diferente. Se você é goleiro, o goleiro é igual aqui na Chechênia, na Eslovênia, na Islândia, na Espanha. Mas só os diferentes chegam. E assim é em cada posição. Óbvio que cada posição tem uma especificidade. Óbvio que cada posição tem uma característica. Mas você tem que ser diferente. Você tem que ter um diferencial. Você tem que ser forte na marcação. Ou bater um lateral bem batido. Ou chutar forte. Ou ter um bom domínio. Se não for diferente, você não fará a diferença. Você chegou ao futebol, mas você gosta de treinar? Você está disposto a treinar? Não aquele treino que você gosta. Eu digo o que é necessário pra você. Portanto, esteja preparado pra superar suas limitações. E só com o treinamento você vai conseguir. Qual o seu ponto fraco numa partida de futebol? Qual você já conseguiu constatar? Já conseguiu eleger a sua dificuldade? Aonde você tem dificuldade? No domínio? No chute? Na parte física? Você consegue ler? Ter leitura do seu esporte? Portanto, todas essas questões devem vir à tona na sua decisão. Você sabe diferenciar um treino técnico de um treino tático? De um treino físico? Todos eles são muito importantes. E você tem que mesclar de acordo com o interesse do seu treinador e do seu clube. Portanto, esteja sempre disposto a evoluir. Essas são só algumas condições pra que você alcance o seu objetivo. Você tem noção de quantos atletas começarão com você numa avaliação? Pouquíssimos. Um percentual muito pequeno. Talvez 1% deles sejam aprovados numa avaliação. Desse 1% que vai chegar numa equipe de futebol, vamos supor que você iniciou num sub-13 de uma equipe. Portanto, você conviverá com 25, 30 atletas. Desses 25, 30 atletas, quantos subirão pra categoria acima? Um percentual já ficará no caminho e assim acontecerá até você se profissionalizar. Levando em conta a Copa São Paulo de 2019, que 128 clubes disputaram. Vamos fazer uma conta aí pequena. Se apenas 5 jogadores de cada equipe estourarem a idade, são 640 jogadores a mais no mercado pra concorrer com aqueles que já estão no mercado. Se forem 8 atletas de cada uma das 128 equipes que estourarem a idade, essa conta já passará pra 1.024 jogadores que serão jogados no mercado. Portanto, a concorrência sempre vai aumentar, levando em conta a vida útil de um atleta. Então, se você quer ser um jogador diferente, esteja preparado pra ser diferente, porque o percentual é muito pequeno. Esteja disposto a encarar seu sonho, mas esteja bem acordado pra isso. Porque enquanto você estiver treinando, enquanto você estiver se aprimorando, outros também o farão. E muitos não vão querer pagar essa conta. Então, esteja disposto a ser sempre melhor que hoje e muito melhor que amanhã. A evolução deve e tem que ser contínua. Sucesso pra você e seja melhor sempre.